Quero desejar a todos um ano novo abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui meus votos de felicidade a todos, prosperidade, paz, muita esperança, muita fé no coração, que Jesus Cristo continue abençoando a sua vida, a sua família. Meus queridos, que a graça maravilhosa do Senhor seja com cada um de vocês. Nossa gratidão e minha gratidão pela sua vida. Muito obrigado e nosso desejo de que 2023 seja um ano de muita paz no teu coração. Saúde, fé em Deus e vamos seguir em frente. Confiantes na bondade, na misericórdia, na proteção divina do Senhor Jesus Cristo. Continuar confiando sempre no Senhor Jesus, pois Ele é o autor da nossa vida, da nossa fé. Deus te abençoe e feliz ano novo. Amém e amém.